Dão um zerinho Dão, dão um zerinho Ô, até o cara do caminhão deu um zerinho Você não vai dar? Vai, alemão Tá, tá Ó, Capolim boiola Dá a mão se você é boiola Ih, ele deu A empala também tá charutando Filme, tô filmando ainda, filha Filme, tô filmando